Tominha, a sua última derrota foi a primeira da sua carreira. Como foi a sua preparação? O seu psicológico afetou alguma coisa? Mudou alguma coisa no seu tipo de treinamento? Como você vem para a sua luta? Para essa luta eu voltei mais focado, mais vontade de lutar. Porque eu vi uma derrota e vou mostrar um grande show para todo mundo. Estou lutando em casa, em frente dos meus amigos, da minha família. Estou de tudo para dar um grande show. É a segunda vez que você luta em São Paulo, você vai enfrentar um adversário que não é tão conhecido do público, não é ranqueado, o Álvaro Morales. Você pediu alguém ranqueado, o UFC não tinha opções e acabou dando apoio ao Álvaro Morales. O que você sabe do jogo dele? Na verdade eu pedi luta, nunca escolhi adversário. Então eu queria lutar, lutar em São Paulo. Eles me deram o Álvaro Morales. Um cara muito duro, está invicto. Então eu deixo tudo para ser uma grande luta, era um cara duro. E eu quero essa vitória e depois quero subir cada vez mais na minha carreira, ganhar experiência e sempre estar buscando o cinturão que é o meu objetivo. Thomas, a tua última luta infelizmente não foi do jeito que você esperava que fosse. mas o que você pôde mais aprender naquele episódio? Qual foi o maior aprendizado que você conseguiu tirar do resultado negativo? O resultado, eu pude aprender que eu tenho que me movimentar mais, que eu tive que me mexer, não ficar tão alto fixo, fazer o adversário dançar a minha música, né? Entrar no meu jogo, não eu entrar no jogo dele. Coisa que eu sempre fiz nas outras lutas e é o que eu pretendo fazer nesse sábado. Como que você avalia o atual momento do sábado? Você é o 11º do bando, Bom, eu acho que a categoria é uma das mais difíceis do UFC, o nível técnico é muito bom, tem grandes atletas, só você olhar o top 10 ali, só tem cara duro. Então, eu acho que o Dominic é o favorito dele ser campeão, mas luta é luta, se ele acertar um gol, pode acontecer de um gol de ganhar. Vambora, quem sabe se ele não ganha no futuro, não pegue uma revanche pelo cinturão. Exatamente essa questão que eu ia te perguntar, como que você se vê nesse exato momento no evento da categoria? Na categoria eu vejo que eu tenho o Albert pela frente, eu vou ganhar dele, depois eu posso pensar, tenho que focar 100% na minha mente nessa luta, e o resto é, o resto é, depois não tem, mas agora o foco é total nessa luta, um grande desafio pela frente e não posso me perder no foco. Você citou agora um pouco, você não pediu adversários, você só pediu luta. Mas você tem em mente algum adversário lutou na mesa para a próxima luta? Primeiro, como eu falei, eu tenho que pensar no Albert, eu não posso dar um passo maior com a minha perna, tenho que pensar nele depois da luta, como a luta desenrolar, a gente pode pensar em alguma coisa. E o Albert, até como a gente falou, ele não é um cara muito conhecido, ele é um cara que lutou pouco, no UFC lutou poucas vezes. O que você sabe do jogo dele, alguma coisa que você vê de brecha que você pode capitalizar? Eu assisti todas as lutas dele, todas as 6, 7 lutas dele, a última do UFC, ele é um cara agressivo, ele gosta da trocação, ele vem para frente, no solo, ele busca a finalização o tempo todo, ele tem uma envergadura maior que a mim, então eu tenho que tomar cuidado. E como eu falei, tem que fazer ele dançar a minha dança, não eu ficar parado no jogo dele, fazer ele entrar no meu jogo, a hora que eu sentir conforto, eu entrar, botar a minha mão e ele vai cair. Obrigado.